Olá, bom dia, sou Leonardo Atucho, você está na TV 247 e eu venho comentar uma notícia importante dessa segunda-feira, 15 de junho de 2020. Foi presa nessa manhã Sara Winter, presa pela Polícia Federal em Brasília, a pedido da Procuradoria-Geral da República numa decisão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Quem é a Sara Winter? Militante bolsonarista, lidera um movimento chamado 300 do Brasil, movimento que pretende intimidar as instituições e contribuir para o fechamento do regime de caráter neofascista no Brasil. A decisão foi tomada pelo Alexandre de Moraes, como eu disse, saudada por vários representantes do campo democrático. Bom, eu vou trazer em detalhes essa notícia para vocês, começando pelos detalhes em si da informação, a partir aqui da matéria publicada pelo GEEM, foi o primeiro site a publicar, nós do Brasil 247 também publicamos, logo na sequência. Ela foi presa, prisão autorizada pelo Alexandre de Moraes, né? E a prisão ocorre dentro do inquérito que investiga o financiamento de protestos antidemocráticos, não tem relação com a investigação sobre produção de fake news. foram presas seis pessoas, não apenas ela, são seis presos ao todo, e todos eles militantes bolsonaristas desse movimento, 500 do Brasil. Ontem, na verdade, uma pessoa já havia se detido, a Renan, que foi a mesma pessoa que intimidou enfermeiras no protesto em Brasília e que também disparou fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal. A Sara Giromini, o nome dela verdadeira, Sara Giromini, gravou um vídeo na noite de ontem dizendo que o STF é uma ditadura comunista e que o Ibanez é um bandido. Ibanez é o governador do Distrito Federal que também mandou desfazer o acampamento desses 300 do Brasil em Brasília. Agora, eu quero trazer para vocês um pouquinho dos dados biográficos da Sara, que se apresenta como uma defensora da família, etc. e tal, enfim, que também é uma fraude. Bom, aqui é a biografia dela no site Wikipédia. Sara Fernanda Giromini nasceu em São Carlos no dia 18 de junho de 92. Então, ela está há três dias de completar aniversário. Ex-feminista, youtuber, ativista política brasileira. Fundou no Brasil, foi a fundadora da variante brasileira do grupo FEMEN, que é um grupo que faz protestos em defesa das mulheres, dos direitos das mulheres. Depois, ela mudou radicalmente a sua postura, abandonou o FEMEN e se tornou uma militante de extrema direita. Foi candidata a deputada federal pelo DEM, do Rio de Janeiro, na eleição de 2018. Recentemente foi expulsa do DEM e foi coordenadora de políticas à maternidade do Ministério da Mulher, do Ministério da Damares. Então, ela tem ligações com a Damares Alpes também. Além disso, há acusações de que ela já esteve envolvida em atividades de prostituição. Isso é dito, inclusive, por parentes, familiares, enfim, que não tem proximidade com a Sara. A Sara também, no passado, se desentendeu com a família e alega que sofreu abusos também. É uma figura absolutamente problemática. Então, deixa eu trazer também aqui as reações do campo político em relação à prisão da Sara Winter. Sara Winter, como eu disse, ela homenageia uma personalidade nazista do passado. Muitas reações aqui nas redes sociais. Vou trazer alguns comentários. A Érica Cocay, deputada federal de Brasília, dizendo Sara Winter, líder do grupo terrorista 300 do Brasil, foi presa em Brasília. O acampamento foi desmantelado, mas seguia destilando ódio, agressões e cometendo crimes. A Sinara Menezes e nossa amiga, dizendo Sara queria ser presa para virar mártir da extrema-direita aloprada. Conseguiu ser presa. Veremos se ela vai ser mártir ou não. Paulo Teixeira, deputado federal, fala Sara Winter, líder do movimento de extrema-direita 300, é presa em Brasília. Os filhos de Bolsonaro se protegem atrás do mandato parlamentar. Estimulam essas pessoas a atacar o Supremo Tribunal Federal. A Sara Winter, na verdade, ela não age isoladamente, como disse o Paulo Teixeira. Ela tem uma retaguarda. Tem funcionários de ministérios que vão nesses protestos. Tudo isso é para tentar esticar a corda contra as instituições, contra o Supremo. No dia de ontem, o ministro da Justiça, André Mendonça, soltou uma nota extremamente ambígua, dizendo que defende as instituições, mas também o direito das pessoas se manifestarem. Na noite de ontem, também houve uma reação dura do Supremo Tribunal Federal. Houve uma nota do presidente da corte, que é o Dias Toffoli, dizendo que a corte jamais se intimidaria. E o Alexandre de Moraes dizendo que a justiça iria prevalecer. Então, esse foi o primeiro passo. O que nós aguardamos agora é para ver quais serão as reações dos bolsonaristas. O que fará, por exemplo, o Carlos Bolsonaro? O que fará o Eduardo Bolsonaro? Será que vão sair em defesa da Sara Winter? Ou a Sara Winter vai ser abandonada pelo governo neofascista? A minha aposta é que ela vai ser abandonada. Que ela não será mártir, será abandonada como uma aloprada, que é o que, de fato, a maneira como se comporta. Agora, veremos como é que ela vai reagir. Ela pode pegar até 22 anos de prisão e pode ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional por tentar estimular atos terroristas dentro do território brasileiro. Será que ela vai dizer quem a estimulava a tomar essas atitudes? Será que tem ligação com o Ministério da Damares? Será que tem empresários financiando os 300 do Brasil? É isso que nós saberemos nas próximas horas. Gravei esse vídeo rapidinho aqui só para fazer um boletim sobre a prisão da Sara Giromini, que se autodenomina Sara Winter, e que é um ataque, uma reação institucional ao projeto neofascista de Jair Bolsonaro, da sua família e dos seus apoiadores. Um grande abraço e até mais.